1, 2, 3, ok? Amigos que se ligam assim O Gatia Futebol Clube entrando em campo agora O Gatia Futebol Clube 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 tem alteração na equipe do Vitória Substituição, saindo o Erasmo com a de número 6 Entrando a de número 14 Alteração no Vitória de Vitória de Santo Antão Eu confirmo já já o nome de quem entra em campo para essa segunda etapa Ponta-pera inicial Na batida o Salgueiro Atlético Clube Bola para o setor defensivo, 8 horas e 3 minutos 20 horas e 3 minutos O tempo, aquela brisa gostosa, agradabilíssima Aqui no estádio o Salgueirão Bruno Sena sai conduzindo essa bola Salgueiro vencendo por 3 a 0 Estamos com um problema no nosso satélite Mas a nossa equipe de tecnologia trabalhando para não deixar O torcedor do Carcará Sem as imagens deste jogo do Salgueirão Bola lançada direto De cabeça sobe por ali o Miller Não conseguiu dominar A sobra, no contra-galpe Olha o Salgueiro Pintou, olha o gol Chegou, bateu, tá lá Gol No primeiro minuto do jogo Braços e abraços do estádio Salgueirão Jogadores de joelho Agradecendo a Delsa mais um Mais um gol do Salgueiro Atlético Clube no contra-galpe No cantinho O William N7 também deixou a sua marca Aqui torcedor no estádio Salgueirão O Salgueiro faz o quarto Acredite 4 tentos a 0 em cima do Vitória De Vitória de Santantão Olha os jogadores do Vitória Como ficam com a mão na cintura olhando Ninguém acredita No pontapé inicial Uma bola já rolando na direita Vem buscar Felipe 5 minutos 5 minutos não 3 minutos apenas O Salgueiro já marca O William Deixa a sua marca 4 tentos a 0 Tá danado hein O Vitória não consegue dominar Quero a confirmação já já de quem entrou Rafael Araújo No lugar do Erasmo A de número 6 Rafael com a de número 14 E o Salgueiro já marca o seu quarto gol no início do segundo tempo Bola no meio Bruno Senna Recomeça Volta essa bola Sai Emerson Lá pelo setor esquerdo Toca essa bola Vem buscar Chega Tacísio Faz o giro Bola pra trás Bruno Senna se apresenta de novo no setor direito Não tem pressa pra sair jogando Salgueiro que estreou muito bem contra o Confiança Vai goleando o Vitória O Vitória não tá acreditando que 4 tentos a 0 Início do segundo tempo Tanaka César Tanaka sai com essa bola Deixando no Bruno Aperta por ali o Dojival Não acha muito espaço Salgueiro vai levantar De cabeça Que bola boa Pro Renato Deixou passar Domina Mas a bola Essa deu nele Não conseguiu dominar Bateu Um pé com outra bola Foi pra fora Com arremesso lateral Pertence a equipe do Vitória Muito obrigado aos telespectadores Carcará sim Sim Carcará Que alegria poder estar narrando pra todos vocês Muito Muito obrigado hein Bola no meio Puxa na canhota Vem buscar Rafael Bruno Pereira Convidado especial Sim TV Carcará Carcará Sim TV Segundo tempo 4 a 0 Dá uma tranquilidade Carcará Que não gosta dessa liderança Agora não né A gente vai saber Mas 4 a 0 Santa Cruz Já tinha feito 3 a 0 Então com esse gol a mais Salgueiro assume A liderança Campeonato Pernambucano O Campeonato Pernambucano No início É meio maluco né Mas acredito que dá uma tranquilidade Quem sabe aí o Serra China Utiliza o Lucas Nunes Volante da base O próprio Caio Que é a esperança de gol do Salgueiro Muito bom jogador Também Oriundo da base É pagar pra ver 4 a 0 O torcedor do Salgueiro Entre os seus melhores sonhos Esperava O início do Campeonato Pernambucano Tão bom assim Claudio Verdade E pra começar com vitória Começou Na confiança Contra o confiança E agora Na vitória Contra o Vitória Olha a bola de novo Quase chega Não tá valendo nada Subiu a bandeira Impedimento marcado O auxiliar confirmou O árbitro não deixou A sequência na jogada Tentava por lá O Renato Nessa bola Aliás Não era o Renato Era o Miller Oi Você lembra do Rafael Araújo Sim Jogou no Salgueiro Jogou de zagueiro No Salgueiro Atlético Clube número 14 Tava olhando pra ele aqui Veio de futebol do 13 Bom jogador Experiente Não sei nem porque o Fernando Não usou ele Vai lá Claudio Olha a bola Olha o Vitória Na corrida Pega essa bola Gilmar Tenta no contra Sobrou pro Gilmar Olha a batida Chegou tirando do gol A bola vai pra fora Gilmar Experiente Com passagem Por grandes clubes Do futebol Brasileiro Veterano já Bola na cara do gol Tirou do goleiro Mas também tirou da trave A bola foi pra fora Etapa complementar Você acompanhando Cinco minutos Seis minutos Agora marcados Quatro pro Salgueiro Zero pro Vitória Jamerson Faz o trocadilho De perna E vai fazer o levantamento Prefere por baixo O William Protege No meio Tá Císio Se enroscou Foi fazer uma graça Entregou o ouro Olha o Vitória Adianta Vai pra briga Bate e rebate Ele voltou Tomou essa bola Foi pro chão Protegeu Ganhou na malandragem Cobrança rápida Deixando o Bruno Senna Já tá pedido o Emerson Não pode fazer Esse tipo de coisa ali É que brincadeira hein Guilherme Bola pra trás Tanaka Chega levantando Mandaram uma boa noite Pro diretor Vice-presidente E o homem do marketing Do Salgueiro Atlético Clube O Tassígio Tassígio Zé Guilherme Carlos José E Valdir Esse quarteto Compõe A diretoria do Salgueiro Atlético Clube Remesso lateral Cobrado Guilherme No meio Chega Manuel Aliás Renato Deixa no Tassígio Mais atrás Recomeça Vai pra jogada Com a direita Deixa no Tanaka Tanaka de bico Goleirão levanta Bola pra fora Não tem jeito Sai no remesso lateral Segundo tempo de jogo O Sertão merece Esta emoção Vai ter alteração Bruno Pereira Na equipe do Vitória É a segunda Alteração do treinador Fernando Alcântara Que perde por Quatro tentos a zero Vai ter que tentar Mexer de todas as formas Né Claudinho Eu acredito que ele Deve mudar ali na meia cancha Acredito que o Manuel Não tá jogando Essa bola toda O camisa 10 Na equipe do Vitória Então vai entrar Outro meio Meio por outro Um atacante Um atacante Pode ser que Renda um pouco mais Ofensivamente falando Na equipe do Vitória Vai pedir Vai pedir a Subiu Isso Bingo pra você Sai o Chuva Entra o camisa De número 15 15 no jogo O Marcos Marcos A substituição que ele fez Nos últimos jogos Da equipe do Vitória Então eu meio que deduzi Bom jogador Marcos Às vezes vai estar Datando pano pra manga Pelo menos no jogo de hoje Por que os treinadores brasileiros Bruno São previsíveis Você já sabe onde vai mexer Como é que vai mexer Quer dizer que a leitura do jogo É a mesma todo jogo Parece que é viu Claudinho Porque dentro de casa Pelo menos como estão Mandando os jogos Na Arena Pernambuco Ele mexe de uma forma Fora de casa Coloca outro time Mas a substituição não muda É a mesma Então fica meio que previsível Você falava aqui do Sérgio China O China veio com duas modificações Então meio que pegou O Fernando Alcântara De sopetão Por isso o Salgado está Vencendo esse placar Cachapante Bola no setor defensivo Vitória Sai pra jogada Tá pedindo O Jean Tavares Pediu Recebeu É dele Sai trocando figurinhas Bola no setor defensivo O Iris Bola pra trás Suíris de novo Deu bobeira Perdeu Bruno Senna Preparou por ali Olha o escuro Prepara o escuro Bate bem Não tem espaço Pra levantar essa bola Preparou o cruzamento A bola passa Tapa na bola Chega Samuel Jogador do Salgueiro Sentindo e pedindo atendimento Jogador sentindo E é o Bruno Bruno Senna Pedindo Realmente o atendimento ali A reclamação do árbitro Gleitson Leite E aí eu no tempo de jogo Pra você Aqui no estádio Salgueirão Meu cronômetro Chegando dez minutos Dez minutos Da etapa A complementar O placar Quatro tentos a zero Quatro pra equipe Do Salgueiro Atlético Clube Zero pra equipe do Vitória Boa noite Torcedores que estão comigo Daqui a pouco eu quero confirmar Os torcedores que acompanham a gente Atendimento No meio campo Reposição de bola Miller Devolvendo aí Pra equipe Do Salgueiro Atlético Clube Retirada de bola Um abraço pro grupo transparente Euriquinho Neto Pessoal que não perde Uma só jornada Dizer pra vocês Que o Assim TV Durante a semana Olha o Vitória Pintou o gol do Vitória Na cara do gol Bateu Tá lá Gol Tô Vitória Daniel Uma bola em profundidade Pegou na direita De pico Chegou batendo firme no cantinho César Tanaka não conseguiu chegar Meu cronômetro marcando o torcedor Doze minutos Doze minutos de etapa complementar Agora Quatro pro Salgueiro Um pro time do Vitória Olha o Jamerson Fez a finta Repõe essa bola Tocou direto Não conseguiu segurar Bola pra fora Era o Carioca que tentava dominar por lá Volta essa bola no meio O Iris Tenta a jogada com o Felipe O Felipe fica preso na marcação Vai pro contra-golpe Se armar A equipe do Vitória Jam Tavares Solta No Rafael Volta essa bola Sem perder tempo Marcos No meio Rosério Gira Marcos Rosério Bola muito forte Chega tirando o Guilherme Estica essa bola pro Salgueiro em profundidade Vai sair o goleirão batendo Bateu torto Tá fora do gol O Miliano e 7 Preparou pra batida Demorou Pra chegada Olha o Salgueiro Uma bola abrensada Poderia ter batido direto o Miliano Como fez na primeira jogada O Escuro No seu segundo gol Bola esticada pro Vitória Não pode dar sopa pro Hazard 4 a 1 Mas o Vitória tem melhorado Na direita Felipe Inverte a jogada Boa Mata no peito por ali o Guilherme Sai cortando Toca essa bola No Tassígio Tassígio vai recomeçar Deixa o Vitória correr atrás da bola Preparou e vai levantar No Manuel Dominou pra trás Já pediu por ali o pequenininho Guilherme Volta Renato Chega Renato Tocando essa bola no setor defensivo E deixa no goleiro Ao meio-dia Pela Sim TV Você acompanha o Espaço Cidadão Com a apresentação do Caldeir Santos Acompanha também o programa De olho no lance Com Érica Nascimento Logo após Bola viajando Chega o Vitória Na recuperação Salgueiro não conseguiu na sequência Mandaram um forte abraço A todos que acompanham a gente Muito obrigado Meus amigos Carcará no lance Olha o Vitória Preparou o Marcos Pode bater Passou o primeiro O segundo O que que é isso? Olha a batida César Tanaka Catou firme Não deu pra entender a jogada Ficou todo mundo olhando Que que é isso? Todo mundo Olhando Olha Atendimento O que vai acontecer ali Bruno Pereira Esse gol do Vitória Pode mudar o histórico do jogo Início do segundo tempo Quatro tentos a um É um placar folgado Não, não deixa de ser um placar folgado Né Claudinei Mas Pra você ver O que pensa o Fernando Alcântara Que muitas vezes parece até loucura Ele pegou como é de prática Claudinei O Rafael Araújo Que é zagueiro De origem E colocou o Rafael Araújo Pra jogar de lateral esquerdo Meu amigo Ele pegou o Rafael Araújo Pra jogar de lateral esquerdo Tá dando certo Tanto que a infiltração do Daniel Como diria o Luciano Duvalo Pelo lado de lá Consistiu num gol Que aí remete Diminui Só que ele tá vencendo por 4x1 Um jogo bastante complicado Pra equipe do Vitória Mas o Salgueiro é dono das suas ações Relaxar com 4 gols de diferença É normal na partida Só que precisa dar aquela chacoalhada Porque quem faz um faz dois E quem faz dois faz três E assim sucessivamente Claudinei Tem que ter cuidado Deixa eu mandar um boa noite A todos que fazem a Federação Pernambucana de Futebol Esperamos um campeonato muito bom É a primeira rodada É o complemento da rodada O Salgueiro vai goleando a equipe do Vitória O Santa venceu hoje o América O jogo com o mando do Santa O Afogados derrotou Petrolina em casa O Esporte perdeu pro Flamengo de Acu Verde por 3x2 E o Central venceu o Náutico por 2x1 É rodada de muitas zebras Né? Uma rodada em que Náutico perde Esporte perde O Salgueiro tá vencendo em casa A equipe do Vitória Arremesso lateral vai ser cobrado Pelo Guilherme do setor direito Cobrança feita Toca essa bola Sai jogando Vem pro meio Escuro Soltou a bola no tacício O corte é feito Escanteio pro Salgueiro Escanteio pro Carcará do Sertã A narração do Claudinei Santos O comentário especial Do Bruno Pereira Sim, TV Carcará Essa é uma parceria Em que leva as emoções do futebol do interior A quarta força do futebol do interior Escanteio Distância tomada Vai levantar essa bola Na área Preferiu tocar curtinho Recomeça a equipe do Salgueiro Levantamento feito A bola é boa Não deu Não deu pra chegar o Willian Foi muito forte Se perde pela última linha O goleiro do Vitória Samuel prepara pra retomada 17 minutos do segundo tempo 4x1 pro Salgueiro Em cima do Vitória Jean Tavares Samuel Aperta o sapato ali E ele tem que mandar essa bola pra fora Salgueiro já faz a cobrança O Willian e 7 Linha de fundo Subiu essa bola Passa por todo mundo Mata no peito O Felipe Sai jogando o Felipe Pela direita Daniel Foi pro Barro Pediu falta Chegava lá o escuro Reclamação com o árbitro Gleibson O Salgueiro Que depois dessa partida Tem um compromisso Pela Copa do Nordeste Bruno Agora vem enfrentar a equipe do Botafogo É um pouco mais tranquilo Evidentemente que Você sabe que o Botafogo também é um time bom Não é Claudio? Osso Estica essa bola Esticava Gilmar Tentou por cima Não conseguiu Recuperação da equipe do Salgueiro Olha O trocadilho que faz ali Fez a pinta Foi embora A bola saiu Quiseram Pintar pra cima Do Gilmar ali Voltando Voltando Vem buscar Marcos Coloca a bola na frente Tanaka Vai buscar Chegava por lá o Daniel Ele que fez o gol do Vitória Esses lançamentos longos É um perigo pra equipe do Salgueiro Tem que corrigir essa questão O setor canhoto O Jamerson chegou tirando Manda essa bola Pra quem é seu lateral Vai pra cobrança na direita Felipe Cobrança feita A bola no meio Tenta fazer o giro Rogério Em velocidade Voltou Escapou Chegou chutando Cata firme César Tanaka Numa bola Surpreso hein Não pode deixar chutar dessa forma Guilherme Olha o Carcará abrindo as asas no setor direito Caindo muito por ali o Renato Acho que ele ficou muito isolado aqui Bola no meio Tacígio Se apresenta lá no setor canhoto Carioca Volta essa bola no Tacígio Promete bater dali Isso por meio Faz o giro Perdeu o espaço e o tempo da bola Encontra o Senna Senna toca no meio Faz o giro ali o William Tentou proteger Protegeu bem Vai bater Manda pra lua meu amigo Muito longe Um chute esquisito Do atacante Miller Estrear no campeonato pernambucano Estrear bem na Copa do Nordeste Influencia no pernambucano Ou são competições distintas Pereira A mesma coisa Claudinei Que deu vontade de perguntar Se dá pra fazer parâmetro Do campeonato pernambucano Com um brasileiro de série C De série D Não tem como É início e início Precisa se acertar muita coisa Precisa evidentemente Ter calma pra muita coisa Mas acredito que o Salgueiro Tá no caminho certo É uma reformulação E a palavra de ordem Eu repito do início Paciência O torcedor vai ter paciência Apesar da boa vitória Pelo menos parcialmente Agora diante da vitória O torcedor do Salgueiro Vai ter que ser um pouco mais paciente Nessa temporada de 2019 Tem mudança no ninho do Carcará O Tacísio foi aplaudido na saída Bom jogador Na minha opinião Bom jogador do Tacísio A gente sabe muito bem E quem vem a campo É um jogador também Que precisa desse espaço Que é o Filipinho O Filipinho teve oportunidade Vamos ver se o Filipinho Com o placar elástico Se pelo menos a partir de hoje Rende É Ele foi pro banco Ele jogou de primeira Contra Ele fez o amistoso Contra a Joazeirense Tava na escalação Também de primeira Contra confiança Perdeu a vaga Mas volta hoje Vamos ver se o Filipinho Consegue Olha lá Primeira bola dele Estica na direita Filipinho Vai pro jogo Não perde tempo Guilherme Prepara pro cruzamento O lançamento é bom A bola passa Foi muito forte Mas evitou a saída O William O William tá se movimentando bem Vai pra cima o William Tenta fazer uma graça Tá pedindo o Renato Ele prefere pro Carioca O Carioca joga em cima do marcador A bola vai pra fora Vai queimar a última alteração Treinador Fernando Alcântara Mais um jogador experiente Né Claudio Esquerdinha Se você recorda muito bem Esquerdinha Que vai entrar agora com Com a camisa 18 Quem vai sair O Rogério Que pouco foi aproveitado Pelo menos esse primeiro Dentro dessa boa parte Desse segundo tempo O Alcântara viu Que a equipe do Vitória Pode gostar do jogo Quem sabe com a mudança agora Pode tentar pelo menos Diminuir o placar Que tá feio pro Vitória O arremesso lateral Será cobrado O Carioca cobra No setor canhoto Recebe do Willian Puxa essa bola Vai pra cima O lançamento é feito Olha a bola Na área Estica pro Felipinho Tá de costa pro gol Felipinho Vai tentar sair da jogada A marcação é melhor Pro Vitória Sobe bola Antecipa Chega nessa bola Por ali Ele deu a falta lá atrás Vai mandar voltar E olha que bote Chegou dando ali O Emerson Etapa complementar Se encarcará pra você A emoção do futebol No interior Você que acompanha a gente Em qualquer parte Desse planeta Muito obrigado É o Salgueiro Atlético Clube Chegando pra você Através Do seu poder De redes sociais No meio Marcos Bola pra trás Jean Tavares Pede ali O Rafael Pediu Recebeu Tocou de volta Mata no peito Com todo estilo O Rafael Aliás o Jean Matou com todo estilo Mas aí eu fui elogiar Olha a jogada Esticou demais Chega David Bola no meio Salgueiro pra briga Roupada de bola Puxou Vai pedir o Felipinho Tocou no meio Pintou o quinto Olha lá Fez a finta Passou Foi pro céu Tá lá Não consegue Na sequência O Vitória escapa De tomar o quinto Que jogada do Salgueiro Mas na hora de concluir O Renato Dessa vez Renato Ficou na saudade Meu filho Solta a bola No setor canhoto Olha o Carioca Lançamento longo A bola sobra No Samuel O que é que tem Na arquibancada Ali na Fúria do Sertão Minha produção Tá ficando verde Uma caixa de som Ali Apagaram agora Tem condições De você chegar Um pouquinho Uma imagem Fúria do Sertão É o pessoal Tá desligando Chega lá Com a imagem Acende Faz uma zoada É o torcedor Da Fúria do Sertão Etapa complementar O placar Quatro tentos a um O Vitória Fez o seu Agora no início Do segundo tempo Passamos dos vinte minutos Vinte e cinco Pra terminar E o placar Quatro a um Faz o giro Vitória No meio O Iris Lançamento na direita Felipe Linha de fundo Fez o corte Essa é bonita Lançamento feito Olha a bola Patanaca Patanaca Na bola Chega atirando E que velocidade Do Felipinho Colocou na frente Disputa na corrida Puxa o freio de mão E faz o giro Vai lá mais atrás Recomeça Guilherme Pede o Emerson E o Jamerson É pra rimar Emerson E Jamerson Puxa essa bola De novo Bruno Senna Tá pedindo alguém Ali Vai mandar Essa bola na frente Mandou pra fora Vai pedir atendimento De alguém aí Alguma coisa Que acontece em campo Manda checar direitinho Vai pedir Pra continuar o jogo Não entendi A jogada Do Jamerson Bola do meio O Iris Escuro Na roubada Vai passar Felipinho Escuro Sai conduzindo Toca Felipinho Na direita Essa é boa Tem um espaço Tem uma avenida Pode fazer o cruzamento Prefere deixar com Guilherme Guilherme Escuro Escuro Toca no meio Lançamento Feito ali É o mais difícil Tem que ser na linha de fundo Vem pro corte Bola saindo No arremesso lateral Cobrança feita Sai o Vitória Pelo meio O Iris Pede do setor canhoto E já recebe Rafael Começa a lançar Não tem espaço Recomeça É o segundo Tempo de jogo E o placar 4 a 1 A maior goleada Do campeonato Pernambucano Salgueiro vai liderando Liderança do Carcará do Sertão A realização Da federação Pernambucana De futebol Que acompanha a gente Nesse momento Olha o Salgueiro Na direita Guilherme Corta no meio Estica na direita Deixa essa bola Com o Filipinho O lançamento É feito Pro Salgueiro chegar Olha a bola Sobrou Na disputa Com o Felipe A sobra É do Vitória Velocidade Pro Gilmar Escolha Gilmar Deixa essa bola Que giro Fez ali O esquerdinho Aí toca Esquisito O Iris Na direita Aparece Felipe Segundo Tempo de jogo Olha lá no meio Volta Esquerdinha Deixa essa bola No Rafael Você acompanhando Pela TV Sim Carcará Giro feito Esquerdinha De novo Deu bobeira Mas conseguiu Dar sequência Foi empurrado Pelo Bruno Senna Tá certo O árbitro Gleidson Leite Com o placar Do jogo E o tempo Que a gente confere 26 minutos Quase 27 O placar 4 Pro Salgueiro 1 Pro Vitória De Vitória De Santo Antão Salgueiro Vai fazer também A sua última alteração No jogo Já colocou O Filipinho Tirando Tirando o tacício Já mexeu Agora vai mexer Com mais um Mais um jogador E a gente confere Já já Quem vai Pra Pra mudança Distância tomada Pro Vitória Levantamento Feito lá Na Catedral De Salgueiro Muito longe Uma cobrança Distante A torcida Gosta Faz o barulho Vai sair Ele que correu Bastante Pereira O William Até me surpreendendo Nessa temporada Viu Claudio Bem assíduo Um pouco mais maduro Prendendo bola A bola batia nele Voltava Ele agora Tá segurando um pouco mais E vai botar o João Paulo Que é um cara velocista Rápido Habilidoso No linguajar do futebol Liso É difícil de buscar Mas não tá vendo Aquele bom momento Por isso que tá amargando O banco de surpresas Foi muito criticado Também na outra Muito criticado Ao lado do próprio William É verdade Mas quem sabe É essa a temporada dele Sim, amadurecendo E o China acredita No futebol deles Olha a bola Esquerdinha Toca pra trás Recomeça Fecha no Rafael Se apresenta Jean Tavares Vai pra jogada Do Gilmar Foi pro chão Falta abarcada O Gilmar ganhou Na experiência Essa aí É, ele tá parado A bola que chega nele Ele tá na malandragem É verdade E a oportunidade Que ele teve Eu vi o Gilmar Jogava muitas vezes E daqueles gols O Gilmar não costuma perder O que diz o futebol Você vê o Vitão Passou por aqui O Eriks Que não foram tão bem No Salgueiro Fazendo gols Em outras equipes Pois é É o que acontece No futebol brasileiro Futebol pernambucano Distância tomada Vai pra cobrança esquerdinha O homem só na barreira Levantamento feito A bola viaja Viaja de cabeça Tá viva na área Olha o bate e rebate O próprio Gilmar Protegeu Tá no chão Pedindo falta O árbitro diz Nada Levanta lá Faz uma graça E manda voltar Essa bola Primeiro tempo 3 a 0 Depois saiu Dois gols No segundo tempo Salgueiro fez o quarto Vitória Fez o seu Bola do setor defensivo Olha a bobeira Bobeira do Emerson Roubada do Dojival Sobe bola Rasga Jamerson Mola pra balão Chega quicando Flavinho Saiu Protegeu por ali O Jean Tavares E o placar Continua 4 a 1 O arremesso lateral Vai ser cobrado Do setor direito Guilherme Torcida A fúria A fúria não para não Charanga Tá sempre fazendo O barulho Bora na direita Chega Chega Guilherme Felipinho Pra trás Bruno Senna Sai tocando Essa bola O Bruno Vai pro chão Pede a falta O Samuel É quem vai chegar Por lá Retoma Essa bola Pra área É dele Presento Pro Vitória Equipe trabalhando Nessa noite O pintado Do futebol O Eric Araújo Na boa A Carla Alves Na nossa Supervisão De relações Pública A narração Do Claudinei Santos A participação Especial Do Bruno Pereira Cabeça Vem pro corte O Salgueiro Aperta E aí afasta A equipe Do Vitória Bola no meio O jogo fica feio Agora Põe a bola No chão Faz a finta De bico Vai tocar Lá na frente Olha a finta Do grandalhão David Na direita Aparece Felipe Sai conduzindo Volta No Iris O Iris Faz uma graça Levanta Essa bola No Felipe Tentou devolver A jogada É boa Daniel Foi pro chão Pediu falta Olha a velocidade Nas canetas Essa bola É boa Renato Que jogada Na direita Filipinho Vai passar Passou Pediu Não tem impedimento A mesma linha Chegou tocando Pintou Quinto Olha lá Sai comemorando Torcedor do Salgueiro Atlético Clube Cada gol De joelho Os jogadores Agradecem Ao Pai Criador Ao Deus do Universo Que bola boba Um cruzamento Espetacular Renato Chegou por lá Sem perder tempo E vai fazendo Fazendo Dele Deixa de bico Mandando nos barbantes Do goleiro Samuel Agora Torcedor Ao vivo Assim TV Carcará Na emoção Do futebol Trinta e três minutos Pelo meu cronômetro Salgueiro Cinco Ou vitória Apenas um Agora sim O Salgueiro vai Concluir As três alterações Permitidas Pelo regulamento Cinco a um É um placar Elástico demais Não Ou Pereira Placar elástico E uma cartil De Almanac Agora Contra-ataque De Almanac Vai na bola Claudinei Eu vou pedir Para checar o gol Eu tive aqui Uma dúvida Se foi o Renato O Renato Chegava de bico No cantinho Cinco Tentos a um Bola na direita Vai sair por ali O David Sai com essa bola Tocando no meio Vem buscar o Iris Já perde Rafael Não viu o Salgueiro Estrear Durante Toda a sua história Estrear Com a goleada Dessa Contra clube Nenhum Estreia Bola na direita Não tem impedimento A bola é boa Já pede por ali O Miller Fica observando Onde meter essa bola Felipinho vai chegar Chega e recebe Devolve Miller Já passou Pediu Tenta a linha de fundo Não tem muito espaço Recomeça com o Guilherme O Vitória O Vitória está sem saber O que fazer Todo atrás Guilherme para a corrida Devolveu Tentou na direita Foi no peito Do zagueirão Vai sair jogando A equipe do Vitória Estica no setor direito Bola do esquerdinha Olha o Carioca Como rouba Essa bola com categoria Toca essa bola No meio Renato Vai ter mais um Mais uma alteração No salgueiro Olha o último Que partido do Renato O Renato é um grande jogador Olha o Que balaboa do escuro Linha de fundo Deu voltando Contra de novo Não Tá lá Gol O que é que é isso Mais um contra Mais um gol contra É o sexto da partida Torcedores Uma bola voltando A cada gol Os jogadores se ajoelham Para agradecer Mais seis Seis gols O salgueiro Atlético Clube Goleando a equipe Do Vitória Que que é isso Agora que a alteração Vai acontecer Jogadores Comemoraram Mesmo com essa goleada Extensa O Vitória Põe a mão ali Os jogadores Põe a mão na cintura Ficam observando Quem entra Quem sai O que é que o China Quer nessa alteração Pereira Fechar a casinha Né Claudinei Fechar a casinha Vai sair do escuro Que baita partida Do escuro Um golaço Fez o escuro Muito mais Ainda no primeiro tempo E agora entra o zagueiro E agora entra o zagueiro Igor João Por voar ainda mais A defensiva A casinha do salgueiro Final de jogo Todo mundo esperava Um bom jogo Do salgueiro Mas não esperava Não era pra tanto E que infelicidade Do Felipe Almeida Bom jogador Bom lateral Foi tentar tirar Evidentemente Mas não aconteceu assim Placar Seis a um Dois gols Contras nessa noite Que desplicência Dos jogadores Do Vitória Olha lá Zebra contra o esporte Jogando em casa Zebra contra o Náutico Jogando contra o Lacerdão Digo Zebra Porque são os clubes Grandes da capital E aqui Dois gols Contras Será que esse campeonato Vai ser o campeonato Do inusitado? Vai ser complicado Vai ser um campeonato Uma competição Que acredito que Nivelada por baixo Do Nordeste Pra mim é a competição Mais difícil Porque tem Santo Náutico esporte Agora o salgueiro O central Realmente a gente sabe Que vai ser um campeonato Bastante difícil Bastante complicado E que partida do salgueiro Que partida do salgueiro Muito boa Bola com o Renato Domina por ali Na sua canhota Sai jogando Carioca Volta Se apresenta João Paulo Pede essa bola por ali E recomeça E volta no Renato Que drible bonito Que jogada linda Se apresenta muito bem Aparece Miller Ameaçou o bateiro Vai pro sétimo salgueiro O Filipinho Chegou batendo O goleiro No susto A bola fez uma curva Pegou na perna Do Samuel No susto hein Quase que toma O frango O torcedor do Vitória Que nos acompanha Nos presenteia com a audiência É pra preocupar No papel Um time bom A esperança de gol O Gilmar Parece que não veio a campo A única oportunidade Que teve o Gilmar Não conseguiu fazer Então acredito que Tem que rever Os seus conceitos O Fernando Alcântara A pré-temporada Teve ainda mais tempo Que o Salgueiro Só que parece que O time do Vitória Não veio a campo Tá pregado Já cansado Desde o primeiro tempo É dizer pro torcedor Que tá cobrando Que a gente leia Os comentários A participação Eu vou pedir A minha produção Que mande o retorno Pra mim É porque eu tô Sem o retorno Sem poder ler Viu produção Mas eu vou pedir A produção Pra passar pra mim Que eu Faça questão Bola pela direita Que bola boa Bruno Senna Tentou fazer a finta Se enroscou Com a bola Tá de costa agora Vai ter que recomeçar Tentou no drible E aí ganhou Na malandragem Por ali O zagueirão do Vitória Alguns torcedores Que estão conosco São muitos né A gente não tem como Ler todos Mas É a emoção Eu vou com o Salgueiro ainda Tentou de cabeça Por ali O João Paulo Bola correu demais Ele foi pro esforço Mas não chegou Aberaldo Júnior Um abraço a todos Estou em Floresta Assistindo Micael Mendes Carcará Seis torcedores É brincadeira Daniel Silva E tá dizendo Que cabe mais Evaldo Cavalcante Sobral Tá em Lagedo Sou Carcará Quantos e quantos Torcedores acompanhando Doutor Chico Galeguinho Tá assistindo com você Tá na TV Tá no celular Pessoal Vânia Carvalho Que malvadeza Deixa eu mandar um abraço Pro Cláudio Gomes Repórter que esteve conosco Por muito tempo Eu dizia pra ele Que o Salgueiro Venceria o Vitória Ele é de Vitória De Santo Antão E dizia Olha que o Vitória Não é brincadeira Tem jogadores sentindo Jogadores do Salgueiro Pedindo atendimento Paulo Mamão Que é Uma das atrações Do Salgueiro Eu lembro Num fato inusitado Que ele correu Pra atender o goleiro Do Salgueiro E caiu por cima Do goleiro Numa velocidade De mais de 50 quilômetros Com cento e poucos quilos Precisa ver quem mais Conosco Acompanhando Dizem que está Muito boa a transmissão Tivemos alguns problemas No início Mas A nossa equipe de tecnologia Conseguiu corrigir Felicidade Gustavo está com a gente Muito obrigado A Fábia Gomes Boa noite Torcedores Segundo tempo de jogo Chegando aos 39 minutos O placar Está 6 Acreditem 6 para o Salgueiro 1 para o Vitória Torchival Solta a bola do Felipe Levantamento do feito Olha a bola na cara do gol Não está valendo nada Mas ainda perdia O Tanaka Conseguia fazer a defesa Oi Pereira Eu não sei se você vai concordar De convir comigo Mas Pro torcedor que está acompanhando O Miller merecia o gol dele O Miller Fez um bom jogo Não fez gol Mas fez um bom jogo Uma boa atuação Grande movimentação Durante o jogo inteiro Deu muito certo Casou bem ali com o Renato E é evidente que hoje Eu posso dizer que o Salgueiro Tem pelo menos um jogador Para Digamos Dar muito trabalho Na zaga adversária O Miller é bom jogador Jogador experiente Faltava isso também Depois do Fabrício Acho que não teve Felipinho pela direita A jogada é boa Olha o Salgueiro chegando Corte no meio Chegou Chegou batendo De novo Renato chegou chutando Mas o goleirão Samuel Conseguiu pegar Bateu fraquinho o Renato Se bate firme Fazer o sétimo Mas 6x1 Está de bom tamanho Esse placar Não torcedores O torcedor está dizendo Que cabe mais O torcedor sempre quer mais Não torcedor de vitória De Santo Antão Que acompanha a gente Bola com Daniel No meio Bola para trás Recomeça Vai levantar o Marcos Faz a finta Sai conduzindo Aparece o Iris Na direita David Esticou para Felipe A bola é boa Para o Vitória Olha o cruzamento Lançamento na área Merson chegou tirando Primeiro pau Volta para buscar Essa bola Foi fazendo a falta O Miller Está certo O árbitro Gleibson Leite Boa atuação do árbitro Não interferiu no jogo não Quando o árbitro não aparece A transmissão é boa Volta essa bola Marcos Sai tocando por ali Aparece David Que bola boa Linha de fundo Profundidade Não conseguiu O cruzamento Veio por baixo Chegou cortando A bola foi prensada Opa Eu estava pensando aqui O que você vai dizer Para os seus jogadores Quando você toma sete no vestiário Seis O que você vai dizer Seis aliás O que você vai fazer O que você vai dizer Não fala nada hoje Não tem como falar nada Hoje não fala nada Vai para casa Com a cabeça inchada E aí amanhã Pega os lances do jogo E começa a mostrar Estrela no campeonato Tomando sete Não é brincadeira Velocidade da equipe Igor Vai para o chão Pede falta O ato disse nada O arremesso lateral Será cobrado Jogador sentido do Vitória Câmbara E é o juiz que vai lá O juizão que vai lá Dar uma força Reta final do jogo O placar Seis Para o Salgueiro Um para o Vitória Luiz Carlos Está em Recife Acompanhando Pedro Wagner Daniel Silva Joaquim Mendes Larissa Cândido Patrick Obrigado Muito obrigado Bola Retomada no meio Salgueiro Errou Daniel Se esticou por ali Ficou no barro O ato mandou seguir Deu vantagem Marcos David Para o Vitória Bola para trás Chega Daniel Não tem muito espaço Para seguir jogando Vai ter que recomeçar Prefere o lançamento Na direita Bola viaja Viaja Felipe Tentou dominar Tentou inventar E aí recebe as vaias Dos torcedores Salgueiro em duas partidas Duas vitórias Uma pela Copa do Nordeste Derrotou confiança Com o gol do Willian 1x0 no Batistão O jogo aconteceu Na última quinta-feira E agora Está fechando A rodada do campeonato Pernambucano Essa mesma rodada Que o Salgueiro Agora vai para a liderança Devido a goleada O Santa Venceu o América O Afogados Derrotou o Petrolina Por 1x0 O Esporte Clube do Recife Perdeu para o Flamengo De Arco Verde Por 3x2 E jogando Em casa O Central Venceu o Náutico No Lacerdão Por 2x1 Esse campeonato Promete muita coisa Evaldo Cavalcante Sobral O Carcará Vai ser campeão Pernambucano Vai vendo Bom Tudo é possível Mas início de campeonato Não dá para você medir Eu sempre digo Eu só costumo medir Uma equipe Depois do terceiro jogo Mas depois da terceira partida Eu começo a dizer Se ele no campeonato Consegue Emplacar ou não Porque são 3 partidas Lembrando que não tem jogo Da volta né Não tem jogo de volta Do jeito nenhum O regulamento esse ano É diferente né Isso Felipe Pela direita Faz a finta Sobrou David pode fazer O gol do Vitória Bola na esquerda Ele chegou chutando O Tanaka Observou A bola foi muito longe Tem que preparar Essa pontaria O Vitória Não jogou Para vencer a partida Mas desperdiçou Algumas chances também Primeiro tempo Etapa complementar 40 minutos Já marcando Salgueiro Salgueiro Fim de papo Fim de papo por aqui Termina o jogo No estádio Salgueirão Seis pro Salgueiro Seis pro Salgueiro O clube Porque era um jogo de estreia Era um jogo É um jogo em que o Salgueiro Precisava Realmente estrear com vitória Porque o campeonato Pernambucano Estreando Muito bem É um campeonato Em que o Salgueiro Sempre se deu bem E seis tentos a um Aqui no estádio Cornélio de Barros Muniz Onde o Salgueiro conseguiu De goleada A maior goleada Deste campeonato Um Para a equipe do Vitória E acreditem se quiser Apenas Seis Seis Para a equipe do Salgueiro Vitória sem acreditar Os jogadores Se conhecem muito bem Se cumprimentam No gramado Aqui no estádio Salgueirão Na estreia do campeonato Pernambucano O Carcará do Sertão Estreou bem na Copa do Nordeste Estreou melhor ainda No campeonato Pernambucano A Fúria faz a festa Demora um pouco O tempo agradabilíssimo Uma brisa muito boa Aqui No estádio Salgueirão O gramado não atrapalhou O juiz fez a parte dele O Gleitson Leite Não interferiu na partida Bruno Pereira O que dizer para o torcedor do Vitória Que acompanha a gente O que dizer para o torcedor Do Salgueiro Que está feliz com seis tentos a um O torcedor do Vitória é lamentável Muito lamentável Esperava-se uma partida Um pouco mais equilibrada Nos 15 minutos A gente já notava Que o Vitória Iria para cima do Salgueiro Como foi Tentou a única infiltração No primeiro tempo E aí não teve mais Não teve mais êxito nenhum O Tarsísio O China Inteligentemente Chamou Os jogadores Para uma conversa No tete a tete Rapidinho ali E depois É evidente Saiu o primeiro gol Quando sai o primeiro gol Parece que foi Para emplacar de vez Embalar de vez O Salgueiro fez o primeiro Com o escuro Aí evidentemente O time perdendo Precisa sair um pouco mais Nessa saída O Salgueiro foi aproveitando As chances Mas eu não esperava Sinceramente Uma vitória do Salgueiro Por seis a um Não teve ninguém expulso É bom a gente falar isso Mas o Vitória vai ter que ver Rever muitos conceitos Muita coisa E o Alcântara Tem que estar de olho aberto Porque Errou o Alcântara Com a escalação Que montou Para mim errou Inventou Inventou demais Inventou Você vai enfrentar o Salgueiro Com apenas um volante E liberar três meias Você está pedindo Para o Salgueiro ir para cima E tentar a infiltração Foi o que o Salgueiro conseguiu Só foi bola de lado O Renato flutuou O Renato não voltou Duas vezes para marcar Para você ter ideia Como estava fácil Estava fácil flutuar Entre as linhas Tinha um certo ato Um pequeno ato Essa distância Entre as linhas Da equipe do Vitória Acabou combinando Nesse pacal Então merecida A vitória do Salgueiro Parabéns ao Sérgio China Agora Pereira É pensar na Copa do Nordeste? Pensar na Copa do Nordeste Mas antes da Copa do Nordeste É evidente que Tem uma partida também difícil Na ecologica É quando a gente fala sobre isso Aquela partida Contra o Central É clássico O jogo contra o Central É clássico E aquela coisa Aquela máxima Quem é a quarta força Do futebol de Pernambuco? Sempre vai ter aquela Aquela coisa de Central Ou é Salgueiro? Alguém quiser perguntar Pode perguntar Agora aqui é o Salgueiro É o Salgueiro Pelo menos o momento É o Salgueiro A história evidentemente A história do Central Por ter mais tempo É evidentemente Que o Central tem mais história E foi vice-campeão Pernambucano Evidentemente Mas tem jogador É esse Claudinei Inclusive A gente conversava sobre isso E queria passar isso Para o torcedor O Daniel falava O Claudinei Quando eu jogava com o Salgueiro Falava que quando alguém Era Salgueiro Eu sabia de tudo O Claudinei Conceia de tudo Mas o Daniel Dispensa o comentário É bom jogador Lateral esquerdo Só que O Central não é só o Daniel Tem que ter essa ciência E o Chile vai ter que montar Um time diferente Muito bom contar Com a sua participação Na transmissão de hoje Sempre juntos Juntos na TV Juntos também No rádio Que alegria Agradecer a oportunidade A toda a direção A toda a cúpula Que faz a SimTV A TV Carcará Para mim é uma honra Claudinei Fazer futebol Aqui no sertão A gente sabe Do quanto empenho Do quanto é difícil Mas como você tem carregado A pulsos firmes A passos largos A comunicação agora Na TV Para a gente ficar até Um pouco mais fácil Que a gente já tenha Esse contato Parabéns ao torcedor do Salgueiro Aos pouco mais Quase 900 torcedores Que vieram ao estado Torneiro de Barros A nova era Em 2009 Quem sabe aí Dourado para o Salgueiro Atleta do clube Só agradecer a todos vocês Seis tentos a um Salgueiro contra a equipe Do Vitória Aqui no estádio Salgueirão O Cornélio de Barros Muniz Torcedores Federação Pernambucana de Futebol Torcedores do Carcará Sou o Carcará Na página SimTV Essa parceria que deu certo Amanhã a gente se encontra Meio dia no programa Espaço Cidadão Depois tem De olho no lance Com Érica Nascimento Fazendo a festa Mostrando os gols E conversando com você Boa noite torcedores Um forte abraço SimTV Carcará A emoção do futebol No interior Sim para o amor Sim para a paz Sim para o safadão Sim para todas as coisas boas E sim TV Música Toma, 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 toma.